Cada dia em todos os cantos do planeta, a igreja tem motivo para se alegrar, motivos para se alegrar com o Senhor, pelo dom maravilhoso deste povo numeroso, das famílias, que mesmo nas duras provas, honram as promessas e guardam a fé. Olha o que o Papa está dizendo, família antes de tudo é benção. Padre, mas você não conhece a minha, padre. Ah, se você conhecesse a minha mulher com TPM, padre. Ah, se você conhecesse o meu marido organizado, que dá medo. Eu acabo de limpar, ele acaba de sujar, ele tem o dom. Ele pega o pão, padre, sai comendo, vai caindo casca do pão para a casa inteira. Alguém pergunta, o filho pergunta, o pai chegou, olha para o chão, filho, se estiver sujo ele está em casa. Não é? Eu sei que existem muitos problemas, às vezes você se relaciona na família com uma pessoa temperamental. Não, claro que não. Não existe esse tipo de coisa aqui em São Paulo e no Brasil, né? Aquela pessoa temperamental, complicada. A esposa chega em casa e fala assim, ah, você não conversa comigo. Aí o marido começa, ô meu amor, como é que está? Como é que foi o seu dia? A mulher fica bicuda. O que foi? Você está falando muito. Aí outra hora, você não cozinha para mim. Aí ele vai lá, cozinha. Você queimou a comida. Nunca está bom. Aquela pessoa complicada. Não existe, claro, pessoas assim. Mas talvez em algum lugar existam pessoas difíceis de se relacionar. Mas a família não é um peso, filho, filha. Se você até hoje disse, a minha família é um peso, a minha família é uma coisa ruim, uma palavra negativa, uma maldição. Não diga, porque o Papa ontem nos ensinou, que por mais desafiante que seja a situação na sua casa e na sua família, na vida dos seus filhos, a família é sempre uma benção. Repita comigo, a minha família é uma benção. A minha casa é uma benção. O pai e a mãe agora repita, os meus filhos são uma benção. E é isso que você e eu precisamos proclamar. É claro que o Papa mesmo falou que muitas vezes as famílias testemunham a fé em meio a duras provas, a dificuldades. Você vê a primeira leitura do profeta Zacarias? É uma leitura messiânica. O povo, gente, no contexto no qual Zacarias profetizou, o povo estava vindo de uma dificuldade muito grande. Era um resto que retornava do exílio. Mas Deus, através do profeta Zacarias, nesta primeira leitura, fez uma promessa. Olha, eu vou habitar no meio de vocês. Eu vou ser a luz de vocês. E Deus fez essa promessa de benção, através de dois elementos que a leitura nos apresenta. O primeiro é a longevidade dos idosos, que não iriam morrer cedo, que todos chegariam há muitos anos. E o segundo elemento que significa, que evoca essa benção de Deus, é a presença de muitos filhos. Ter muitos filhos. Deus disse, eu vou estar com vocês. E isso é lindo. Deus está comigo e com você. Saiba disso. Você que tem sofrido na sua família, sofrido com seu filho, com a sua filha. Deus está com você. Mas isso não significa, preste atenção. Não significa que pelo fato de Deus estar conosco, nós não vamos ter problemas. Não significa porque Deus está com você, a sua vida vai ser só um domingo de Páscoa. A vida do cristão, a vida da pessoa que se propõe a crescer, guarde isso no seu coração. Ela é um misto de sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição e pentecostes. Ninguém vive só domingo da ressurreição, nem só sexta-feira da paixão. Mas com a igreja, a gente vive ciclicamente esses tempos fortes litúrgicos. Todos nós. A sua vida, a minha vida, é um misto do grão de mostarda e da grande árvore que recebe os pássaros do céu que vêm se anenhar nos seus galhos. Como diz aquela parábola que Jesus contou no Evangelho. A nossa vida é esse misto. Grão de mostarda e grande árvore. Sexta-feira da paixão, domingo da ressurreição e pentecostes. Todos nós vivemos dificuldades. Sim, Deus está comigo, com você, mas na família, quantas dificuldades eu e você não vivemos? Quantos relacionamentos se tornam insuportáveis? Às vezes por causa de defeitos que o outro não sabe trabalhar? Gente, a convivência fraterna, em família, em qualquer instância, a convivência humana, ela é uma arte. Do que Jesus está falando no Evangelho? Eu tenho medo de um versículo aqui do Evangelho, que diz assim, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Tem dia que eu me pego pensando umas coisas e falo, Jesus, Nazaré. Aquele pensamento, que raiva daquele cara, lá que tropece, caia. Brincadeira, mas todos nós temos uns pensamentos, às vezes de vaga. Mas Jesus sabia o que os discípulos estavam pensando. E o que Jesus condena na atitude dos discípulos? Duas realidades, a vaidade e a soberba. Porque eles estavam ali discutindo entre quem era o maior. Com certeza um discípulo falou, eu sou o maior. Porque Jesus fala comigo. E o outro, eu sou o maior. Jesus chegou e falou, meus amigos, não é nada disso. Jesus está repreendendo, meus irmãos. Esses dois defeitos que estavam nascendo no coração dos discípulos. Que é a vaidade, a soberba, o orgulho. Porque, gente, nada destrói mais um relacionamento familiar, do que um coração que se deixa dominar pela soberba e pela vaidade. Pelo orgulho. A pessoa que se deixa dominar pela vaidade, pelo orgulho, pela soberba, ela se torna insuportável no relacionamento familiar. No relacionamento, no trabalho. É a pessoa que sabe tudo. É a pessoa que está sempre na frente. É a pessoa que tem sempre razão. É a pessoa que se acha o máximo. Eu não erro. Eu sei tudo. Eu chego em casa, tudo tem que parar e me servir. Jesus está dizendo, para os discípulos e para mim e para você. Tenha humildade. Jesus trouxe a criança em cena. Porque a criança naquela época, era desprezada, não era valorizada. E Jesus disse, sejam pequenos, sirvam se vocês querem ser grandes. Sejam humildes. No fundo, no fundo, Jesus está dizendo, se esvaziem. Porque, meu irmão e minha irmã, não adianta. Deus não vai poder entrar na sua vida e transformar a sua vida, se você não se esvazia. Deus só entra no coração que sabe se esvaziar. Mas a pessoa que está tão cheia de si, tão cheia de vaidade e soberba, que se acha a última bolacha do pacote, não deixa espaço para Deus agir. Jesus nos apresenta as crianças. E eu quero ressaltar de maneira muito sintética, objetiva, mas não periférica. Três virtudes que as crianças têm. A transparência, a simplicidade e a humildade. Esses dias eu ouvi a história de uma mãe que queria passar na frente da fila lá no banco. Falou assim, deixa eu passar na frente, porque o meu marido vai chegar e eu preciso fazer comida. Aí a menininha de uns seis anos falou, mãe, mas o pai não ficou em casa? Ele estava sentado lá no sofá. Transparente, né? Criancinha transparente. Jesus quer que nós sejamos transparentes, como crianças. Segundo a virtude da criança, a simplicidade. A criança não cria necessidade. A criança não precisa... Você já viu alguma criança... É claro que hoje em dia a mídia trabalha para tornar as nossas crianças profundamente consumistas. Isso é fato. Mas eu nunca vi uma criança de cinco anos dizendo assim, ai pai, eu estou muito triste. Por quê? Por quê, filho? Ah, porque eu queria um áudio a cinco, pai. Queria, pai. Seiscentos cavalos de motor. Ah, pai. Eu não vi criança falando isso, né? Claro, elas pedem uns videogames hoje em dia que só o pai, né? Caro. Ainda mais que é tudo em dólar, meu Deus. E o dólar estava a doze reais hoje, né? Ah, não. Acho que semana que vem, se continuar assim, vai chegar a quinze. Mas não vamos falar disso, não, porque... Vamos pensar em coisa boa. Duas coisas que têm entristecido o inconsciente coletivo do brasileiro. Economia e futebol. Esses dois assuntos vamos escolher por um tempo. Não é? A criança é simples. Ela não precisa das coisas para ser feliz. Ela é simples. Ela não é complicada. Ela não faz drama. E terceira virtude. A criança é humilde. Ela sabe reconhecer suas fraquezas. Ela brinca, brinca, brinca. Mas a hora que ela está cansada, ela dorme onde ela estiver. Agora, muitas vezes, o adulto que acha que é um super-homem não reconhece o próprio limite. Não reconhece a própria virtude. Não tem humildade para assumir a sua verdade. Humildade nada mais é do que isso. Assumir a verdade. A respeito de si, a respeito dos outros. Gente, meu tempo já deu. Mas falando da educação dos filhos, concluindo. Você que é pai e mãe. Eu lia uma pesquisa ontem. Que me chamou muita atenção. Que comprovou, essa pesquisa, que uma criança de sete anos hoje, ela recebe mais informação que um imperador do Império Romano no auge das suas funções imperiais. Você acredita? Essa pesquisa dizia que as nossas crianças, a partir dos dois anos de idade, elas assistem de mil e cem a mil e duzentas horas de TV por ano. Quando elas têm sete anos, a idade escolar, geralmente, hoje em dia se coloca antes, mas geralmente a idade escolar é sete anos. Quando a criança chega para a idade escolar, ela já assistiu mais de cinco mil e quinhentas horas entre TV e internet. Ou seja, elas estão inflacionadas de conteúdo, de informação, são agitadas, ansiosas, as crianças estão ficando, né? E aí entra o desafio para o pai e a mãe saber educar. Desafio, aí que o pai e a mãe tem que saber cultivar essas três virtudes da criança que Jesus falou, né? Naquela época não tinha tanta coisa. Mas a mídia, gente, trabalha de maneira tão incisiva para tornar as nossas crianças e todos nós consumistas. É o imperativo do consumo. Você precisa ter, você precisa comprar, você precisa possuir, você precisa, a todo custo, ter aquilo. E a gente vai ficando agitado, ansioso, insatisfeito. Ontem eu vi nessa pesquisa que são mais de 280 milhões de pessoas viciadas com dependência na internet e tecnologia no mundo. 280 milhões de pessoas. E 90% dos adolescentes, dizia a pesquisa, a última coisa que eles fazem antes de dormir é ver as redes sociais. e a primeira coisa que eles fazem antes de acordar, quando estão acordando, o que que é? Claro, checar o Twitter, checar o Instagram, o Zap Zap. E a gente vai ficando tão ansioso e é um desafio para o pai e para a mãe educar as crianças hoje, porque eles têm resposta para tudo. Informação de sobra. Aí o pai e a mãe precisam rezar, pedir a Deus sabedoria e cultivar essas três virtudes das crianças que Jesus falou no Evangelho. transparência, dizer a verdade, ser sincero, honesto, testemunhar a verdade, simplicidade, dizer sim e dizer não, sem meio termo, sem ambiguidade. Terceira virtude, a humildade, de saber corrigir e saber reconhecer quando está errado. Tudo pautado na caridade, claro, porque quem ama não erra. Vamos ficar em pé? Quero chamar a Fátima aqui. Fátima aqui também é mãe. De verdade, tem o Isaac. Novidades também daqui a um tempo, se Deus quiser. Vamos cantar juntos. Rezando pelos nossos filhos. Vocês que têm filhos, você que não tem filho, mas que ajuda a criar, a cuidar, quem sabe de um filho, de uma irmã, de um irmão, de alguém que você conhece. Você também exerce. essa atividade, esse dom. Vamos cantar, vamos rezar juntos. Vamos pedir ao Senhor essa graça, da humildade, de coração, para que possamos assim educar os nossos filhos, amar os nossos filhos e possamos agradar mais a Deus. O que agrada a Deus? Ergo seus braços. Minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza e minha pobreza. Canta isso. O que agrada a Deus? Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Canta isso. que eu ame minha pequena em sua misericórdia. É a esperança cega que eu ame minha pequena é a esperança cega Cega Que tenho Em sua misericórdia Erga bem os seus braços comigo E repita Senhor Jesus Senhor Jesus Pode ser mais forte Senhor Jesus Senhor Jesus Eu quero ter um coração de criança Eu quero ter um coração de criança Segundo o que o Senhor disse hoje Segundo o que o Senhor disse hoje Neste Evangelho Neste Evangelho Dá-me um coração puro Dá-me um coração puro Um coração transparente Um coração transparente Um coração simples Um coração simples Um coração humilde Um coração humilde Que sabe reconhecer Que sabe reconhecer A sua verdade A sua verdade Os seus limites As suas virtudes As suas virtudes As suas virtudes Dá-me um coração simples Dá-me um coração simples Que descomplica as coisas Que descomplica as coisas Que descomplica os relacionamentos Que descomplica os relacionamentos que não dramatiza, que não faz teatro, mas que sabe amar, que sabe perdoar, vem Espírito Santo, encha-me agora, batiza-me, transforma os meus conceitos, a minha mentalidade, encha-me de ti, vem Espírito Santo, dá-me um novo coração, e com os braços bem erguidos, você vai soltar sua voz e cantar, é a esperança cega, a confiança que eu tenho na sua misericórdia, é a esperança cega, a confiança que eu tenho na sua misericórdia, é a esperança cega, a confiança que eu tenho na sua misericórdia, é a esperança cega, em sua misericórdia, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém.